Música 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 Essa música é o que dá o nome ao CD e é o que dá o nome ao show. É uma das principais do show, né? As quatro estações. E eu não tinha pretensão nenhuma de que virasse música, de que fosse pro CD, de que fosse pro show, virasse nome do disco, nome do show, nome de tudo. Uau! Tô bem? Tô bem? É na boa, né? Tô bem aí, tá? Como é que tá? Tudo certo aí? Vamos lá? Música! 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 A cara que é criançadinha dança pra caramba, eles rebolam, eles fazem um monte de coisa. Aí quando chegava na casa dela, a mãe falava, a mãe perguntava, ela não falava nada. Passava 10 minutinhos, aí ela começava. E falava, e falava do show. Aí mãe, eu tava com a sangue. O Júnior é lindo. A gente sempre fez, né? Eu e a Anoeli, mais a Anoeli, essa parte da direção, ela sempre mudou muito bem. Mas a gente sentiu que esse é o momento da gente dividir mais. A beleza do show tá no que eles fazem no palco. A gente tá acostumado de ver a pirotecnia sempre sendo o ponto principal. E é o centro miolo não ter tanto conteúdo. Aqui é o contrário. Aprendi muita coisa. Aprendi com a Flávia, o jeito dela lidar com as pessoas. O jeito dela ser tranquila e deixa que vai acontecer. Calma, não se apavora. A gente se deu muito bem com a Flávia, a gente adora ela. E fora que o show ficou muito bom, né? Eu adorei, João. O show é curto.